Eu tenho aqui várias metáforas e eu vou dar pra você perguntas se você vai ter que escolher qual metáfora se encaixa melhor na pergunta que eu te fiz. Certo. Então, Mari Lilo, o que você faz quando você fica doente em turnê? Quando a merda é grande, tem que forçar pra ela descer. Ah, com certeza. Isso aí, minha filha, às vezes nem ando mais. Você já fez sexo no camarim? Deixa eu ver. Pode ser essa daqui também, a merda é grande. Quem tem medo de cagar não come. Peraí. É boa? Tem medo de cagar não come, tá certíssimo. A gente sabe que as vias do sexo são... Você que escolhe o que você vai utilizar. Quando você tá no ônibus da sua turnê e tem que usar o banheiro, o que você faz? Ah, meu, escolhi errado. Posso trocar? Quem tem medo de cagar não come. Quem tem medo de cagar não come e as pessoas todas ficam infectadas, mas não tem o menor problema. Qual é o segredo pra manter um relacionamento? Também é a mesma coisa, quem tem medo de cagar não come e a gente também pode usar essa mesma frase e não há problema nenhum. Não sei, eu não sei qual dá certo. Erro da nossa produção? Que resp... Vou mudar. Que resposta você dá pra parentes que vivem te pedindo dinheiro? Eita, você é do bem do Fico e é do mal que vai se embora, querido. Aqui não entra energia não, meu amor. Se o comichão não faz, é carrapato da ST. É carrapato da ST. E qual o segredo pra manter um relacionamento? Se for pra cair de boca, é melhor fazer um gargarejo. Se for pra cair de boca, é melhor fazer um gargarejo. É a nossa dica, sempre nosso programa pra você. E você já sentiu vontade de ir ao banheiro no meio de uma entrevista? Quem tem medo de cagar não come. Quem tem medo de cagar não come. É o próximo vídeo que a gente pode, inclusive, compor essa música. Quem tem medo de cagar não come. Posso falar isso pra tudo na minha vida. Quem tem medo de cagar não come é maravilhoso. É a resposta pra tudo. Marília Mendonça lança Quem tem medo de cagar não come. Quando me perguntarem qual a expectativa do show, todos os dias no show, vou falar. Quem tem medo de cagar não come. É isso aí mesmo. E uma das razões pelas quais você entrou na história do sertanejo foi sentir que rolava... Eu sei que foi muito espontânea a maneira pela qual você entrou. Mas existia uma carência de mulheres no sertanejo. E agora a gente tá vendo ícones do sertanejo e músicas de muito sucesso cantadas por mulheres. Num movimento importante não só no sertanejo, mas num movimento das mulheres e feministas em todas as áreas. Como é que isso foi tão... Porque parece que foi premeditado, mas a gente sabe que não. Mas como é que você enxerga esse movimento agora do sertanejo? Cara, eu acho muito legal. Eu acho que a galera fala, por que demorou tanto? Será que foi questão do machismo? Será que foi... Mas eu acho que não. Acho que demorou porque a gente não sabia ainda o que dizer pra conquistar as mulheres pra perto. Não ser aquela boneca em cima do palco. Falar mesmo o que tem pra falar. Não se comportar igual a bela recatada do lar. Eu acho que foi essa coisa que faltava. Na atitude e nas letras. E isso todo mundo veio falando um assunto que a gente conversa com as mulheres como se fôssemos amigas e não rivais. E as letras masculinas e sertanejas, algumas ainda são machistas, né? Diz que a mulher não pode beber, a mulher não pode nada e é o homem que conquista, o homem que caça. Isso te incomoda ainda? Sabe o que eu comecei a fazer quando eu vi isso? Eu comecei a compor. Eu comecei a fazer músicas pra homens gravarem que eu queria que os homens dissessem pra mim. Entendeu? Maravilhoso. Entendeu? Eu acho que o verdadeiro... Neymar, sem mexer a doca. Quando era o Neymar quando eu era criança? Ele era muito bagunceiro. Muito bagunceiro? Ou você era nostido ou vocês foram fazer suas estritulias? Como? Ou você era nostido ou fazia suas estritulias? Não, eu nunca fui tido. Nunca fui tido? Não. Foi extrovertido até mesmo? Agora, Neymar, come um pequeno lagartinho. Como você faz pra conquistar as mulheres? Eu não sei. Era isso que eu queria saber, Neymar. Agora, fazendo uma pequena força, como se tivesse com uma pequena prisão de ventre. Neymar, o que vocês comem antes de dia de jogos? Comemos macarrão. É mesmo, Neymar? É. E não te atrapalha durante o jogo? Não. Agora, com lagos secos, Neymar. Oi. Como você escolhe o seu visual? Gostas? Eu gosto. Qual o cabelo mais legal que você já usou? Nenhum. Agora, com o Romário, você acredita, você, por exemplo, você passa a maior parte do tempo na sua casa, você sai com seus amigos que são esse tipo de jovens? Eu sempre estou com eles, com a minha família, com todos. Você tem uma alimentação balanceada pra você poder fazer seus jogos ou não? Tenho, tenho uma alimentação muito balanceada, só como salada. E falofa. E falofa. Que ótimo. E agora em espanhol porque sei que tu... tudo é bom. Tu hablas bastante bem espanhol. E aprendeste a falar espanhol? Já sabia falar ou não? Ou aprendeste em Barcelona? Não, aprendeste em Barcelona. Não, aprendeste em Barcelona. Não, aprendeste em Barcelona. E aprendeste rápido ou não? Despacito. Não, aprendeste em 3 ou 6 meses. 6 meses, sim. Alguma vez falou alguma palavra que não era a palavra que queria falar, você deu alguma merda? Uma grande merdona. Não, sempre com cuidado. Sempre com cuidado para não se equivocar. Sim, é verdade. Escreva também em espanhol, Pepe, ou não, Pepe? Sim, escreva em espanhol, mamacita. Acho muito de jogar videogame também, né? Gosto. Você joga com você mesmo quando está jogando videogame? Jogo. E você acha que você joga melhor no videogame ou você joga melhor com você mesmo? Eu acho que eu sou melhor no videogame. E o seu filho, você também já ensina ele a jogar futebol? Ele joga com você? Ele gosta, ele gosta, ele joga. Como é que foi a sua sensação quando você soube que ia ser pai? Foi horrível. Não sabia o que eu fazia, o que ia fazer. Fiquei em choque praticamente. Fui contar para minha mãe e para minha irmã e eu não tinha coragem de falar para o meu pai. Aí um amigo meu que trabalhava comigo ligou para o meu pai e falou, ó, vem para Santos, preciso falar com você urgente. Meu pai é todo ignorante, né? Não, eu vou para Santos porra nenhuma. Vai se fuder aí. Tchau. Desligava. Aí ele ligava de novo. Pô, vem para Santos que eu preciso falar com você. Meu pai, eu não vou. Tchau. Pum, desligava. Na terceira vez ele falou, ó, vem para Santos que teu filho vai ser pai. Caralho. E desligou na cara do meu pai. Meu pai ligou. O que foi? Você estava falando sério? Como é que é a sua relação como pai hoje em dia? É engraçado porque quando você fica sabendo que você vai ser pai, né? Você fala assim, caralho, acabou minha vida, vai ser uma loucura, que merda que eu fiz. E depois que vem o bebê, você fala... O herdeiro. Vamos chamar de herdeiro. Você fala, nossa, que sensação maravilhosa. E para mim foi o melhor presente que Deus me deu, né? Meu filho para mim é tudo. E se Deus quiser vai me dar um filho teu também. Se Deus quiser, galera, no nome de Deus, eu estou confiando com ele. Eu realmente... Você acha que o Davi vai ser jogador de futebol? Você vai incentivá-lo a isso? Não, incentivar eu não vou não e acho que ele não leva jeito. Você vira notícia com tudo, né? As pessoas pegam o seu nome e elas começam a colocar o seu nome ali, mesmo que a notícia não tenha nada a ver com você. Você sente o peso disso? Como é que você lida com essas notícias falsas? Hoje em dia eu estou acostumado já com um bando de notícia que vem com o meu nome. É, eu já nem ligo mais. Tá cagando, né, Neymar? Pelo amor de Deus, vai tomar todo mundo no cu. Desculpa, mas saiu sem querer. É, foda-se, foda-se, vivo de renda. Eu que não vivo de renda, falo foda-se, como você vai falar. E quando você... O senhor tinha sua duca? Tá bom, conheço. Se você pudesse ter um souter-todeiro, o que souter-todeiro você teria? Se eu pudesse ter um souter-todeiro, eu teria um fodeiro de... De teletransporte. Se eu pudesse ter férias. Porque eu não tenho férias. Não tem férias há quanto tempo, né, Isa? Que crítica é essa? O que você está fazendo aqui do nada? Não, não estou fazendo crítica nenhuma. Entendi. Eu trabalho porque eu gosto, entendeu? Estou fazendo o que eu gosto. Estou muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui, inclusive. Estou no Rio de Janeiro, né? Eu adoro Rio de Janeiro. Você já já trocou antes? Onde você gostaria de passar suas férias? Não entendi. Onde você gostaria de passar suas férias? Sim. Gostaria de passar suas férias? Gostaria de passar suas férias... É... Um xilão na oz. Sabe que vai morrer com uma saudadeira da tua, né? Um xilão na oz é um touco trigoso. Não é tão simples assim. Eu gostei. Gosto de viajar. Quero viajar com meus amigos, com minha família. Quero poder ir pra outros lugares, outros... Entendi. Agora, falando com aquelas apresentadoras, se você tivesse continuado até hoje, que falam assim, mesmo sendo mais velhas. Sabe aquelas apresentadoras de programa infantil? Maisa, diz aqui um negócio pra gente. Pra lado especial que a gente agora vai falar pra você. Você tem bicho de estimação? Gosta ou não? Conta pra gente um pouquinho. Maravilhoso. Sobre bichinhos. Bichinhos. Eu tenho vários na minha cama de pelúcia. Né? Eles são muito especiais, não é mesmo? Agora me diz. Gostaria de ser um bicho de verdade? Fala pra gente. Fala. Ui, estou ansiosa. Estou muito feliz com todo esse clímax que você preparou aqui pra gente, né? Não incomoda. Agora, eu sei que você fala muito bem inglês. É verdade ou não é? Ah, eu não sei, depende do ponto de vista, né? É do meu ponto de vista que eu não falo nada. Oi, Maisa, como você está? Oi, Tata. Eu estou bem. Como você, garota? Eu estou na rua. Você está com a minha carreira. Não, eu não. Não, eu não. Sim, você está. Não, eu não, garota. Então, diga-me, 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 diga-me. Como você trabalha em... Como é? Oi, Maisa, como você está? Oi, como você está? Onde você aprendeu tão bonita coisa inglês? E eu não sei. Sim, ela é perfeita. Não. O que você está fazendo? Eu estava estudando com pessoas, elas eram, tipo, 18, e eu era, tipo, 12, e uma outra garota como eu, e ela era, ela era, ela era amiga minha, e ela era minha amiga. E aí, nós... eles usam chamar-nos prodigios. Ehh... 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 Uma mulher não cria Obrigada, Maísa, muito obrigada E como é o... Eu não sei qualquer palavra em inglês Porque você tem muitas palavras Vocabulário, tipo, as palavras Por favor, pare de humilhar-me Humilhar-me Eu vou parar de fazer novamente É muito horrível E eles vão ter que saber o que eu tô falando E passar um pro outro É música ou é frase? Primeira frase, depois música Primeira frase Primeira frase Primeira frase Tom pastel Não tem cor de pastel Tom pastel Não tem cor de pastel Tô passando um negócio numa bunda Pra constipação Que? Vai Eu não faço ideia Como é? Tô passando um negócio na bunda Pra constipação Não, fala mais devagar Tô passando um negócio na bunda Pra constipação Eu passei um negócio na bunda E tive constipação Ele passou um negócio na bunda Porque ele tava constipado Música Agora é música Quê? Agora é música Música Que música? Eu vou cantar Pra cantar música? Eu vou cantar E vai Tá, 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 tá Eta 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 E... De novo? Não? Tá Arê 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 Como é? Arê Arê Um lobloblob com você Um lobloblob com você Eu acho Arê One lobloblob com você Conseguimos? É Errado Tá, errado O que que aconteceu? Errado Errado Tá, Segunda música Uma mulher não quer uma cantada Prefere um sentimento Com a pessoa certa Uma mulher me deu um vazar e eu tenho um sentimento Não sei que música é essa Eu entendi, meu absolvente vazou E eu não tenho um sentimento Meu absolvente vazou Meu absolvente vazou e eu tenho um sentimento E a paulinha rolando aqui Meu absolvente vazou e eu não tenho semente Perfeito, 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 perfeito Acabou, parabéns Então podemos voltar Obrigada Vamos lá, vamos Pai, não atrapalha, meu amor O que que foi falar isso? Qual é o país de origem de Rihanna? Barbados Ponto pra ela Marquei meu pai É Barbados, né? É Barbados, maravilhosa Ai, você está preparada, amore? Você está me banhando? Faz um biquinho, faz Eu vou fazer uma boca, gente Bem, igual eu faço a minha Tipo, bem Você quer, já dá até vontade, né? Bom, o tema é velha surda Pelo que podemos perceber Muito legal Papai Pai, posso falar? Gente, deu até uma mentada no seu lábio, cara Isso ficou super legal Pai, com jeans, um peru aqui A contra-gois Está muito bom Qual o tamanho do salto mais alto que existe? Valendo 15 centímetros Ah, pai, tu é 30 30, na verdade é 40 É ponto pra pá Blum Marquei meu pai Ai, menina Tu vai sair daqui belíssima, cara Vamos fazer aqui um olhinho que eu sempre faço nas minhas amigas Que é tipo o caça-rato É o olhinho, a gente chama muito de William Wack Eu falo que esse olhinho aqui, ela pode ir pra qualquer lugar, gata Pra missa, pra padaria, comprar um pão É simples, né? É festa de 15 anos, mas também é bar mitzvah, é tudo Você vai É bem bacana Isso sai fácil, né? Ah, não sei, amor Já não é comigo Pai, a gente, posso falar? Ah, tá bem legal Em que ano foi inventado o biquíni? 1946 Certa resposta, mas nessa pergunta, você não deixou terminar de falar Ganhava quem respondesse em segundo lugar, é ponto pra pá Não pode maquiar, meu pai Olha pra cima, bebê, ó Menina, essa maquiagem aqui foi inspirada naquele filme Cisne Negro E pra afinar o nariz, isso aqui é ótimo, garoto Vixe, a Miss Brasil, que se segure! É, isso aí, ó Mickey e Mouse aqui é agora Que número eu não estou pensando valendo? Sete! Dezoito Era dezoito ponto para Pabllo Maravilhosa, se quiser um pouco mais Não sei o que isso aqui é agora, quer mais batom Pode levantar o rosto, bebezinha Mas aí, me conta, como é que tá o boy, tá bom? Qual o plural da palavra Estranderollers que eu inventei valendo? Estranderollers Perfeita a resposta, é pronto para Pabllo É a última maquiagem E agora pra finalizar, a gente vai passar um iluminadorzinho, claro, só pra dar uma ressaltada Essa make inspirada no Flamengo, quem é do Flamengo aí? Muito boa E na Galinha da Angola também Mas pode existir Cunguinha também, mas tá maravilhoso Eu agora já vou agradecer a participação de meu pai E a grande vencedora, Pabllo Obrigado, Pabllo Um jogo que a gente mal roubou, muito obrigada Pai